Imagina você contar com os melhores especialistas em price e tributação do mercado farmacêutico. Isso mesmo, a Sintax desenvolveu o Support Tax Plus. No Support Tax Plus, a Sintax faz parte do seu organograma. Isso mesmo, somos a sua equipe, o seu braço de price, para ajudar você a tomar qualquer decisão dentro do seu negócio. Seja essa decisão uma mudança tributária, uma atualização, um lançamento de um novo produto, uma criação de uma política comercial estratégica, uma rebaixa de preços, um aumento de preço, um posicionamento do seu preço no mercado. Tudo isso contemplando a tributação de todos os estados. Imagina você depois precisa de participar de uma reunião e não tem um especialista na sua empresa que ajuda você a tomar decisão ou entender se aqueles argumentos das redes ou dos distribuidores estão corretos. E muitas vezes a Sintax dá esse apoio, ela entra na reunião com você e te dá todo o know-how, as informações e o seu GPS do seu negócio, para onde você tem que ir para tomar aquela decisão. Então não espere mais, entre em contato com a Sintax e tenha o melhor suporte tributário e de price do Brasil para o seu negócio.